E a nova Rapaz, lembrei da infância, pô Que parada é essa, pô? Pets4bea, o melhor site de aposta, pô Flora, Salgados, Alô, Matheus Silva Rapaz, lembrando a infância no paredão as coisas, pô É Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem esquenta ela é ele, mas quem como ela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem esquenta ela é ele, mas quem como ela sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Que confia lá sou eu Sou eu, sou eu Que confia lá sou eu Bota a novinha de quatro É agora vai, agora vai Que confia lá sou eu 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 Composição Pedro Souza Coelho da caramelo Viola, bota a viola, bota a viola aí nessa porta Que confia lá sou eu Sabe o que eu falei do pirulito, bota? Porque ele me lembra Ela quando chegou na senhora Ela venga na marola, chupa logo o pirulito Pensando que é minha piroca Bota o pirulito na boca Passa o pirulito na chota Bota o pirulito na boca Passa o pirulito na chota Sem todos, só gostosa Sem todos, só Isso, vem o pirulito na boca Que gostoso, vai melhor Som todos, só gostosa Sem todos, só gostosa Sem todos, só gostosa Você é sua amiguinha Que delícia, que delícia Vai, vai, vai Você é sua gostosa Sem tanto, sem pó gostosa, sem tanto, sua gostosa Sem tanto, sem pó gostosa, sem tanto, sua gostosa Avalia aquela menina ali sentada bem gostosa Chupando violino, viola, viola, viola Pedro Jorge Moura Aqueles fiquem bêbados ML Produções É, Pedro Souza na cena Aqueles fiquem, é um maloqueiro, é um maloqueiro usado Bravo, um bravo azulado na cena É a onda do pirulito, é a onda do pirulito Essas meninas aí, bota o pirulito na boca, bota o pirulito Isso, chupa ele, chupa ele Ah, que delícia, isso Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem esquenta ela é ele Mas quem come ela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem esquenta ela é E agora vai, agora vai, agora vai Subiu, subiu, subiu E ela subiu, subiu, subiu E o que ela subiu, subiu, subiu E o que ela subiu Rapaz, desculpa se eu tô trazendo a parada Quem come ela sou eu Quem come ela sou eu Olha eu botando nela aqui, eu botando Quem come ela sou eu Empurra, 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 empurra Quem come ela sou eu Quem come ela sou eu Quem come ela sou eu Bota o pirulito na boca Faça o pirulito na sua boca Ai, 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 ai